A polícia trabalha para identificar o corpo de uma mulher que foi encontrada morta na Mata dos Quer, no córrego Boa Vista, em Laginha. Ela foi localizada por lavradores quando chegavam para trabalhar. Eles ficaram surpresos com o rácio de sangue e, ao seguir, essas marcas encontraram a mulher já sem vida. De acordo com a perícia, a vítima foi golpeada cinco vezes, provavelmente com uma faca. Ainda não se sabe quem ou quem são os autores do crime. Denúncias podem ser feitas através do 190 ou também do Disque Denúncia, o 181. A equipe policial aqui do município de Laginha recebeu informação de um encontro de cadáver na zona rural aqui do município. Imediatamente, a equipe foi ao local e constatou a veracidade da informação, encontrando um corpo em estado de rigidez cadavélica. Foi acionado a perícia no município de Manhoaçu e, a partir do serviço pericial, foi constatado diversas perfurações na caixa toráxica e também no pescoço dessa vítima. Infelizmente, até o momento, não foi possível identificar essa vítima. Mas nós, da Polícia Militar, estamos trabalhando junto à comunidade no sentido de localizar e obter informações sobre essa possível vítima e, a partir daí, conseguir localizar o infrator, bem como verificar as causas e motivações desse delito.